Música Dando continuidade ao nível 3 musical Nome da corporação, república do desenvolvimento social e cultural Sigla, regência, nível 3 musical Data de fundação, 8 de 12 de 2013 Que é isso? Primeira promessa, Parita Rôncio, 187 Bário 100, Sigla de Santo Doutor de Jesus Presidente, Elílcio Red Silva Regentes, Ailton Red Silva Ró, Ailton Cruz Santos Parágrafos, Ailton Santos, Calma Daniel Macedo de Jesus, Ailton Cruz Santos Histórico, o redesc é atual Clique de Opinio Baiana, domingo Hoje musical campeã em todas as etapas da escritória Que vão vestir em 2017 e 2018 Hoje é atual vice-compina baiana de 2018 Agradecimento Agradecemos ao nosso Deus Todo-Poderoso Por nos proporcionar esta presença Está presente aqui hoje Ao deputado ele, ao Paulo Por nos ceder o ônibus, a CBMP e ao todo o público presente aqui Em Vila de Aguantes Que nos prestigia com sua energia Mensagem O momento agora é de reflexão Pedimos a Deus proteção e sabedoria para continuar Fazendo cultura em nossos municípios Hoje somos todos, não é óbvio E sendo assim, não podemos deixar de continuar Treinando o caminho que nos dá tantas alegrias Através de nossas bandas de confarras Com vocês Para vocês RELESC E JUGARIDO PJ Fergamentos Calçados E acessórios Para bandas e confarras Vamos lá. 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 Vamos lá.